De viva, de Cristo, de Jesus, né, de Fiharado? De que maravilha, né, de Fih? Olha que de maravilha, que de Deus e de Deus pra nós. De neste amanhecer de dia tão de formoso, tão de bonito, de cheio de oportunidade pra de nós tudo. Ah, de Deus és muito poderoso, és muito de bom. E de nós precisa de aprender e de valorizar essas coisas bonitas que Deus dá pra de nós todos os dias. Que és este amanhecer, de amanhecer nas tintas coloridas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, de Fiharado! Se planeta Terra és muito de abençoado, se tem muitas de coisas bonitas, sino de planeta de Terra. Tens de muitas oportunidades, tens de muitas beleza. E vocês que nasceram aqui, de no Brasile, és muito dos privilegiados. Tens cada de coisas mais lindas do mundo, de no Brasile. E de sol todos os dias. Tens de um verde, porque não tens de neve. Tens de tantas coisas de formosa neste Brasile, que se vocês soubessem aproveitar, vocês vão ficar de joei todo dia pra moda agradecer. Ah, Fiharada! Se mais um dia de bênção de Deus, se louvados e sejas de nosso Senhor Jesus Cristo, pra sempre e sempre se sejas de louvado. Amém.